Bom, no programa de hoje, gente, olha só, recebo o vereador João Paulo Rilo, do PSOL, ele veio fazer um balanço das atividades parlamentares das últimas semanas, foram várias audiências públicas, reuniões de trabalho sobre diversos temas, cultura, educação, saúde, transporte e tudo mais. E o Rilo, que também é presidente estadual do PSOL, também vai fazer uma avaliação desses primeiros meses do governo Lula, do qual o seu partido é aliado de primeira hora, pelo menos parece que é, já tivemos alguns contratempos aí. Mas vamos lá, João, foram várias audiências aí nas últimas semanas, talvez no último mês, audiências de cultura, educação, saúde. Vamos falar da cultura primeiro, que a gente teve uma audiência na terça-feira em busca do 1% para a cultura, que tem sido um compromisso, ou pelo menos foi um compromisso do governo aí na reeleição, mas até agora nada, né? Bom, pois é, cumprimentar aí todos os espectadores aqui e agradecer o espaço, Alexandre. Bom, está acontecendo na Câmara agora um funcionamento maior das comissões, isso é muito importante. Nós tivemos os dois primeiros anos mais truncados, que por conta da eleição do Pedro Roberto, o governo sofreu uma derrota na eleição da mesa, e acabou tendo uma ação de vingança na hora de montar as comissões, ele conseguiu recompor uma base, uma maioria, que já tinha maioria de governo. Às vezes a eleição da Câmara não se repete exatamente na mesma conformação política da relação da base do governo, são coisas distintas. Mas ali o governo entendeu como um momento de fragilidade e derrota, até acabou agindo por vingança e montou as comissões de forma tal que elas praticamente não funcionaram. Com exceção de uma ou outra, ela não funcionou. E aqueles que tinham uma posição de oposição ao governo, ou de independência, de autonomia em relação ao governo, não pôde presidir nenhuma comissão. Então foram dois anos em que um instrumento muito importante da casa não funcionava. Agora, vereadores com uma outra postura, sim, mais independente, também que estão presidindo comissões. E mesmo aqueles que são da base do governo, adotaram uma outra posição desde o meio do ano passado para cá, votando o orçamento impositivo, o aumento de cadeiras, e uma outra relação, busca uma outra relação com o governo. Talvez descobriu e se fortaleceram para ter uma postura que é a seguinte, eu posso ser do governo, votar com o governo, apoiar o governo, mas não ser absolutamente subserviente e perder minha autonomia, perder o poder que o poder legislativo tem. Que tem muito, né? Que tem muito. É o mais democrático, é o mais próximo ao povo e mais. E na democracia é a última palavra. Então, isso melhorou muito. Eu tive a oportunidade agora de presidir duas comissões, a Comissão de Cultura e Arte e a Comissão de Cidadania, que é muito ampla. A Cidadania pode atuar em... Tudo é cidadania. Tudo é cidadania, né? Que é um pouco uma comissão que tem essa flexibilidade. Obviamente que eu tento dialogar com as outras comissões, para não ter um atropelo, para não passar por cima de nenhuma comissão, para não criar indisposição com o vereador. Obviamente. Agora, quando a comissão, uma comissão... Não estou dando só um exemplo. A Comissão de Educação, por exemplo. Se ela não atua a contento, se ela não cumpre o papel dela, é bom que tenha. É como se fosse uma comissão revisora. Ela pode atuar. Ela atua. Então, a Comissão de Cidadania tem trabalhado, inclusive, em parceria com outras comissões, que foi o caso da saúde. É um tema muito importante. Aliás, a saúde são vários temas. Sim. Porque talvez seja o ponto de maior fragilidade da cidade. É muito sério o que acontece na saúde. E uma cidade que tem uma estrutura privada de saúde muito boa, e também uma estrutura estatal, que tem parceria com o Estado, que é o HB, a própria Santa Casa, que você tem as UBSs, as UPAs, e uma coisa que está acontecendo que é muito séria. Mais da metade dos servidores da saúde são contratados via convênio e não mais por concurso público. Há dois anos eu denuncio isso fortemente. O secretário deu uma informação de que esse quadro está mudando, que eles vão começar a prestigiar a contratação para o concurso. Ele mesmo, o atual secretário, o doutor André Baitelo, ele se coloca publicamente como alguém que é crítico a essa terceirização desenfreada, entregar a saúde para organizações sociais, enfim, perdeu o controle da saúde. Fizemos uma audiência em parceria com a Comissão da Saúde, que foi muito boa, ele veio, foi esclarecedora, já tem desdobramentos, ações de trabalho, e tem um tema específico, pontual, que tem um reclame de médicos e enfermeiros contratados pela Funfarm, de que não estão recebendo aquilo que está em convenção coletiva. É uma dúvida, não posso afirmar, mas alegam isso, estão fazendo pesquisa de legislação, nós fizemos a reunião, a Funfarm não veio, é muito ruim, o Baitelo concordou com a gente, que deveria que está, é o maior contrato da prefeitura. Você entende isso? A comissão tem o poder de convocar o secretário, mas não tem o poder de convocar um terceiro, só que esse terceiro, ele administra mais de 50% da folha de pagamentos da saúde. Então, você vê, a gente vai num ponto e acaba descobrindo uma outra coisa, a cidade precisa discutir essa ampliação, essa expansão da terceirização no município, é um dinheiro muito grande que vai para isso. Então, você vê como é importante, está bem legal esse trabalho. Então, felizmente, foi possível aqui um amadurecimento político em que a Câmara consegue atuar na sua, se não na sua plenitude, mas pelo menos utilizar de instrumentos que o Poder Legislativo oferece, que não utilizava antes. Outra coisa, a vinda de secretários aumentou, o governo passou dois anos blindando, agora o governo municipal está constrangido, porque o Flávio Dino mesmo, toda vez que ele é convocado, ele vai, ele nem espera, quer que eu vou... Vai, porque é isso. Quem não deve, não teme. O processo de diálogo é permanente. Teve um secretário... Só um parênteses, foi tão esmagadora a participação dele que, numa última, convocaram ele e depois, não, deixa para lá, nem precisa. Deixa para lá, porque é muito preparado, tem domínio total do que está falando, um cara super bem intencionado, não tem jogo, não tem nenhum interesse oculto que ele representa, a não ser o propósito de vida dele na política, um juiz de direito, o mesmo concurso que o Moro fez, que ele fez, ele passou em primeiro lugar, um jurista de respeito, então não tem o que temer. Então, quando você tem boa intenção, você pode errar, agora, se tem boa intenção, você não tem o que temer. Mas o governadinho tem muitas secretarias frágeis, parece que não quer que exponha. A última, que teve, uma das últimas com a Secretaria da Educação, um dos secretários disse, aquilo ali era um teatro. Primeiro que mostra uma ausência de cultura geral, um exemplo desqualificado, mal sabe ele que a democracia nasce no teatro, que o teatro foi fundamental para o perfeitamento da democracia, que é a promoção do debate, que é o espelho, uma linguagem que espelhava os conflitos da sociedade para você poder avançar. Então, eu não me senti ofendido com aquilo, não, então é exatamente o que nós queremos, expor o problema, porque a cidade tem conhecimento, a imprensa, de certa forma, faz a divulgação, o prefeito se constrange e muda as coisas. É um rito normal de democracia. Então, as comissões estão funcionando. Então, eu estou bem satisfeito em relação a isso. Tem conflitos, mas, no geral, essa nova mesa diretora não era um problema da mesa diretora passada, não. Era porque tinha uma base que esmagou a formação, mas essa, pelo menos, o Paulo era ganhou, ganhou sem disputa, teve um entendimento e cumpriu, até agora, com aquilo que tinha sido combinado, que é, não, eu vou, o poder legislativo tem que ter autonomia e tem que funcionar nos instrumentos importantes. E, diferente de legislaturas passadas, ou até dos dois outros anos, você faz uma oposição forte ao governo, mas tem mantido um diálogo de alto nível, vamos dizer, um diálogo respeitoso, inclusive com a base, e aí tem pautado alguns temas e a base tem concordado. Sim, não tem outra forma de fazer. Também é fruto, às vezes, de amadurecimento, de compreensão da realidade objetiva. Eu queria uma Câmara mais progressista, óbvio, uma Câmara que tivesse mais mulheres, mais negras e negros, com mais diversidade, mais avançada do ponto de vista ideológico, de visão de cidade, mas essa é a Câmara que a cidade elegeu. Ela é boa, ela é ruim? Ela é a que a cidade elegeu pelo voto. Se o sistema eleitoral é ruim, propicia uma composição dessa, isso tudo é verdade. Mas tem uma coisa que não se tira, ela foi eleita, ela não é biônica, ela não foi imposta. É diferente de secretários que são nomeados pelo prefeito. Os vereadores são eleitos e mais. E a cada quatro anos, quem quiser ir para a reeleição, submete à vontade popular. Então, esses valores a gente não pode deixar na gaveta, porque tem uma cultura da elite financeira, especialmente, que é a desmoralização do poder legislativo. Mesmo com as aberrações que acontecem no Senado e no Congresso Nacional, ainda assim tem um lado importante, a autonomia, a força política de uma casa legislativa. Se a gente perde isso, acabou a democracia. Não tem democracia sem parlamento. E não tem democracia digna com parlamento fraco, esculhambado. Então, isso é um avanço muito importante, Alexandre. Espero que mantenha isso, essa cultura de conversar. E eu olho a realidade objetiva e tento compor com os vereadores. Tenho mais dificuldade com aqueles que são ideologicamente reacionários. Esses têm mais dificuldade. Agora, outros, mesmo que independente do partido que estão, a maioria aqui é oriundo de classe popular. A maioria. Esmagadora maioria, com algumas exceções, são oriundos da classe popular. Se elege com voto popular. Tem trabalho na periferia. Então, na hora que você chama esse cara para uma consciência, ele sabe da realidade. Ele sabe da realidade. Então, se ele... Agora, é óbvio, é frágil. Nós temos um poder legislativo tecnicamente frágil. Não deveria ser. Tecnicamente frágil. Deveria ter mais instrumentos aqui para ajudar. um legislativo do ponto de vista da remuneração salarial também é muito baixo comparado a outras cidades e o nível de responsabilidade que tem. Então, quando faz o debate de aumento de subsídio, é sempre polêmico, porque ele não aprofunda. É sempre uma esculhambação. Esses caras estão aí só para fazer... E aí, por que é bom as comissões funcionarem? Precisamos. Voltando na cultura. A gente fez uma audiência de... Algumas audiências... É, foram várias. Teve carnaval, né? Vamos falar na geral aí, inclusive essa do 1%... Teve do carnaval, teve desdobramento importante, já tem dois GTs montados, foi feita uma reunião na comissão, na secretaria que hoje responde pelo carnaval, que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Muito importante, já está andando. E teve uma geral da cultura e uma reunião de trabalho, em que o Jorge Vermelho, que é talvez o principal assessor da Secretaria de Cultura, esteve aqui. E participou de uma maneira híbrida. É óbvio que ele não pode se furtar de falar também em nome do governo, mas também é um artista que tem reconhecimento e concordou praticamente 100%. O próprio Ganga concordou em muita coisa do carnaval. É, concordou 100% com a pauta de que o orçamento da cultura de Rio Preto... Não tenho dinheiro, não sou eu que organizo. É vergonhoso. É pífio. Está boa parte dele comprometido. Para falar em números, o orçamento da Secretaria de Cultura, contando a folha de pagamento, é em torno de 9 milhões. Isso corresponde a 0,5% do orçamento. Uma grande parte desse é folha de pagamento, quase metade. A outra parte também é folha de pagamento, só que terceirização. Aí você tem a manutenção da secretaria. e aí você tem duas ações de políticas públicas mesmo, de fomento, que são os núcleos, que aí é o menor orçamento, 600 mil, dos 9 milhões, 600 mil para núcleos de formação, e 1 milhão, 380 mil para fomento, que é o Nelson Seixas, que são as premiações, que é dinheiro direto para as pessoas produzirem conteúdo. Isso é muito pouco. É muito pouco. Você vê de 9 milhões, você não gasta nem 2 para aquilo que é mais importante. Que é o objetivo mesmo. Que é o objetivo. E falta um outro, que é investimento para a circulação, que é onde a Secretaria de Cultura teria que trabalhar junto com outras secretarias, especialmente de esporte e educação. E também pode trabalhar com serviços gerais, porque é uma secretaria que tem várias praças sob a sua responsabilidade. Então, você poderia... Esse circuito, porque se você produz, você está pagando para produzir, para gerar conteúdo, esse conteúdo não pode morrer nele mesmo. Você tem que depois garantir, até porque é o desejo de quem produz, que vá para as escolas, que vá para as praças. Então, tem que ter essa relação. Aí não tem recurso. Por que isso não acontece? Não tem vontade política, não tem um projeto de cultura estratégico para a cidade, também não teria recurso. Você tem que garantir recurso para isso. Então, qual é a luta da cultura? Que pelo menos 1% do orçamento seja destinado para a cultura. Isso é uma pauta nacional. Só não virou imperativo orçamentário, como é saúde e educação, porque nós tivemos um governo Bolsonaro que interrompeu todo esse processo de mudança, de modulação da administração pública via conferências e participação popular. Porque o que preconiza a última Conferência Nacional de Cultura é isso. Para o município ser considerado um município amigo da cultura, que aderiu ao sistema de cultura, ele tem que ter Conselho Deliberativo funcionando, ele tem que ter Fundo Municipal de Cultura, aqui criou. Mas não criou porque o governo queria, porque não criou, não criou porque por conta da pandemia foi aprovada uma lei de incentivo, de fomento, que é Aldir Blanc, e se os municípios não fizessem Conselho e Fundo, não receberia, porque toda a lei, o dinheiro que veio do Aldir Blanc foi operada pelo fundo, veio na conta do fundo. Aí a outra coisa, que aí é fundamental, que é o tripé. Você tem que ter um fundo, uma estratégia financeira, um Conselho Deliberativo, que é a participação e o controle social, e o orçamento, pelo menos 1%. Aqui nós estamos muito longe, e está diminuindo, Alexandre. Em 2013, era mais que 1%. Dez anos depois, nós estamos em 0,5%, 0,57%, 0,5% do orçamento. Então, olha que importante foi feito as audiências, elas estão crescendo, as pessoas... Está tendo as audiências regionais, preparativo para... Para o orçamento. Para a conferência municipal, não é? É. Da cultura está tendo as conferências, que é para preparar o plano municipal, o plano municipal, e está tendo as audiências do orçamento. Então, e a cultura, os artistas, têm participado dessas audiências, são horários ruins, mas estão indo aí... E também é uma provocação nossa, o governo está fazendo audiência, estão indo e registrando. porque se você leva o orçamento, uma vez que parte dele já está comprometido com a estrutura de funcionamento, ou seja, o que entrar depois, você já tem estrutura de funcionamento. É dinheiro para a formação, para a produção de conteúdo e para a circulação, para que a sociedade possa consumir gratuitamente aquilo que é produzido de cultura e arte no município. Então, a comissão está desenvolvendo esse papel. Qual é o objetivo? Para finalizar, é fazer, acumulando força, conhecimento, força política para a gente, para a Câmara Municipal ou o prefeito, no decorrer dessa luta, em algum momento, ele vai ter que encontrar, ele vai ter que fazer reunião com essas pessoas. Ele mesmo manda uma lei orçamentária no final do ano com o aumento do orçamento ou a Câmara, muito provavelmente, vai aprovar. E se ele vetar, vai derrubar o veto. Ele já mandou a LDO, ele pode diferir a LOA da LDO? Pode, porque nós podemos fazer alteração agora, inclusive. Por isso dessas audiências. Então, você vê que é um processo pedagógico de participação popular, de educação política, administrativa. Isso é muito legal. É uma coisa que às vezes fica inviabilizado, mas está rolando. E você não tem mais um... Imprensa você tem. O jornalismo crítico, aquele jornalismo com uma função social, democrática, está muito difícil em Rio Preto. E não tem nada a ver com jornalismo e com jornalistas. tem a ver com os organismos de imprensa que estão no colete do governo por alguma razão, por sobrevivência econômica. É muito ruim a cobertura. As pessoas não sabem. A notícia, mas não aprofunda. Isso é muito difícil. E mais, e cala a oposição. As TVs, que no meu primeiro mandato falavam comigo toda semana, e por que falavam? Porque, de fato, o nosso mandato pauta. Tem uma atuação diferenciada. Não falam mais. Porque tem um corte, tem uma proibição. Não falam comigo. raramente uma TV fala comigo. É Record e Globo, então? De jeito nenhum. A TV tem a Record de jeito nenhum. A TV tem, talvez, porque esteja muito ligada ao que dependa, não sei se é isso, depende economicamente do governo. E a Record é absolutamente instrumentalizada por um grupo político que se opõe a meus pensamentos. Então, eu sou tesourado. É muito difícil hoje. Então, esse espaço, assim, vale ouro. Depois a gente reproduz na rede social. Aqui o espaço é livre a todos. João, vamos pular. Bom, só para registrar essa audiência que a gente teve na terça-feira pós-sessão, foi justamente para debater o 1%. O 1%. Perfeito. Vamos falar um outro tema que você tem, que já citou aí por cima, a saúde. inclusive o ex-prefeito Valdomiro teve aqui também, criticou bastante. Ele fala que ele não critica, ele dá sugestões, mas citou principalmente o que ele considera um erro, e acho que eu já vi você falando disso também, o modelo adotado no Hospital da Zona Norte, um modelo de... Porta fechada. Porta fechada. Até agora, eu não entendi. Não, aliás, eu tenho uma leitura. Vamos dizer, o mais correto é, até agora eu não fui convencido de que esse hospital era necessário dessa maneira, para cirurgia, apenas para cirurgias eletivas. E você lembra a lambança que foi no começo. Eles abriram o hospital, eles não conseguiam desafogar aquilo que estava represado. Abrir as comportas e agilizar. Ah, não acha as pessoas desistirem, não está conseguindo fazer... As pessoas marcam e não vêm. e não vêm. Não é. É que a pessoa marcou uma cirurgia 2, 3 anos atrás. Infelizmente, essa pessoa morreu ou a família deu um jeito de resolver de maneira privada. Muitas das questões são essas. Então, você vê como estava desorganizado. E, quando eles criaram o hospital, toda a propaganda política eleitoral feita em torno do hospital nunca foi falado abertamente. Isso aqui vai ser um hospital de porta fechada. Tanto é que as pessoas tinham a ilusão de que, ah, que bom que vai ter um hospital aqui. Minha mãe, que é uma senhora, se ela tiver um mal súbito, eu corro para o hospital. Se meu filho tiver uma febre na madrugada, eu corro para o hospital. Não, você não vai ser atendido. Ele vai estar de porta fechada para você, que é um hospital para fazer cirurgias eletivas. E ele foi terceirizado também. Quando eu perguntei para o atual secretário, ele falou. Não era o modelo que ele defendia. Ele mesmo concorda que deveria ser urgência e emergência ali. Exatamente. Para desafogar UPAs. É, desafogar UPAs. Exatamente. Por que você cria uma estrutura dessa, terceiriza? A minha leitura é que é isso, é que faz parte de um projeto mesmo da cidade, de fortalecimento de algumas instituições que atendem mais o privado do que o público em detrimento do serviço público. Isso é sério. Isso é muito sério. Isso é um desmonte na rede municipal de saúde. Então, esse papo furado de que, ah, mas gasta muito dinheiro com saúde e educação no Brasil. Gasta muito dinheiro, porque não é gasto, é investimento. E tem que entender o seguinte, ninguém está nada de graça para ninguém. Tem muita gente, essa visão mais liberal, que essa palavra não é adequada, é uma visão selvagem e egoísta das coisas, de que, ah, o povo consome muito remédio. Para mim, as famílias querem matar a fome das crianças dentro da escola, escola não é para dar merenda. para explicar uma coisa, seu empresário, senhor rico, não é a sua mão que garante a riqueza do país. O que garante a riqueza do país é a mão da classe trabalhadora. Então, isso aí não é nada de graça. Isso é muito bem pago por cada cidadão brasileiro que trabalha, que gera riqueza, que gera imposto. Pagamos, aliás, os mais pobres proporcionalmente... Pagam muito mais, muito, muito, muito mais do que os mais ricos nesse país. Eu pago o IPVA do meu Foxinho e o cara que tem um jatinho não paga nada. Não paga nada. Você paga 27% de imposto de renda e quem ganha 500 mil, 1 milhão, 2 milhões por mês paga a mesma coisa que você paga. Então, o problema do Brasil, falar falta dinheiro no orçamento, falta dinheiro no orçamento porque ele está concentrado. Nós precisamos desconcentrar a riqueza e a renda no país. Não tem economia no mundo, não tem capitalismo no mundo que consiga ser minimamente civilizado se não tiver justiça tributária, que é mais do que reforma tributária, é reforma de renda. Você precisa combater a acumulação e a concentração de renda. Não tem felicidade, isso é uma coisa lógica. Se nós temos três pão aqui, estamos em três aqui, se você pegar dois e meio para você, vai sobrar meio para mim e meio para ele que está do nosso lado. Não tem nada para ir em pé. Então, passando um pouco para o governo federal, o arcabouço fiscal, tudo bem que o Haddad construiu de forma tal que ele consiga aprovar. Ele não é o ideal, mas ali, na minha opinião, tem fragilidade e tem uma coisa que o governo federal vai ter que enfrentar. Nós precisamos fazer reforma tributária e reforma de renda no país. Diz que vai sair a tributária. Se não sair, não tem nada. Se não sair, vai ser paliativo. O governo agora vai fazer perspectiva do Haddad e a crítica é essa, a perspectiva dele é que entra aproximadamente 150 bilhões para fazer investimento. Se não entrar, sabe onde vai cortar? Sabe onde nós vamos cortar? Na ponta, investimento. Isso está errado. É um outro teto de gastos, não tão cruel como era, mas não deixa de ser um teto de gastos. É que ele tem uma estratégia agora de arrecadação. Ele alega que uma das fontes vai ser, vou combater a sonegação. Tem números, tem aqui uma ciência feita pelos funcionários da Receita que provam que é possível você arrecadar mais 150... É, com o fim de algumas desonerações. Bilhões, 550 bilhões de novos investimentos. Tudo bem, isso vai ser importante e ele vai ser permanente, mas você tem que ter uma outra estratégia. Se não tiver reforma, isso aí é um paliativo. Uma hora vai faltar dinheiro de novo. É, porque se não arrecadar, você não pode gastar. É, você tem que arrecadar. Então, vamos observando. É um governo com ações muito importantes do ponto de vista humano, de civilidade, de relação internacional, de recuperação do valor da educação, da ciência, da tecnologia, da preservação ambiental. Isso está muito importante. Mas é um governo que, se não cuidar da mobilização social, do diálogo permanente, ele pode sofrer revés, como sofreu ontem. Nós votamos, ontem foi na MP de reorganização da estrutura ministerial, tomamos uma invertida. Teve uma brincadeira de mau gosto em que fraquece o ministério. Praticamente desidratou, acabou com o ministério. Do meio ambiente. Sabe, isso é uma brincadeira de mau gosto. É óbvio que isso não vai sustentar. De um jeito ou de outro, o Lula vai resolver, ou por decreto, ou com uma ação na justiça, ou recompondo a base e votando novamente. O que não vai acontecer, o que não pode, o governo Lula não pode permitir, é que isso aconteça. Até porque, se isso acontecesse, permanecer, a Marina Silva, pela dignidade que ela tem, não tem sentido ela estar. Aí tem um monte de gente fazendo brincadeira, se ela sair de novo, não aprender, vai sair... Não, não é. Quem tem dignidade, é assim que funciona. É o que eu falo para alguns secretários aqui do Edim. Que eles vão, aí na boca miúda, nos bastidores, vai reclamar do governo. Então, sai do governo, faz uma luta pública para aumentar o orçamento da sua secretaria, eu tenho dignidade, sai do governo. Espero que não seja o destino da Marina. É um desastre, se a Marina sair disso, porque hoje a pauta ambiental é o tema mundial. Então, aqui, e é isso, eu vou apoiar o governo Lula e quando tiver que também criticar, impulsionar, fazer contraponto, eu vou fazer. Neste momento, o governo, o Lula, tem que ter uma fala dura e uma ação dura em relação a esse golpe que estão dando no Ministério do Meio Ambiente. Só aproveitando, João, esse tema aí, eu ia falar mais para frente, você falou do arcabouço, mas o pessoal votou, foi um dos poucos partidos que votou 100% contra. Foi mais um voto de protesto diante disso que você falou? Ou, até por saber que seria aprovado, já tinha os votos ali? Ou o pessoal está indo para a oposição, aos poucos? Porque eu vi hoje a Guajajara também atacando o Lula, não é como se o Lula tivesse votado. não atacando, reconhecendo os avanços, os compromissos de campanha, a criação do Ministério, mas, obviamente, se queixando de uma agilidade, de uma fala oficial do governo em relação a isso. Uma omissão até do presidente. E está certa, e ela está certa. Ah, isso aí é o que? É insubordinação? Não, isso é democracia e isso é ética entre companheiros. Nós não vamos passar pano para o governo federal, para o governo Lula, se ele negligenciar naquilo que está pactuado, no programa mínimo, vamos dizer assim. A gente gostaria de um programa máximo, mas não foi possível. A gente fechou um acordo para apoiar o Lula, um entendimento de apoiar o Lula dentro de um programa mínimo. Esse programa mínimo tem que ser cumprido. Se ele não for cumprido, não tem sentido a gente estar no governo. Espero que o pessoal continue na base do governo. Agora vai ter momentos que vai ter posição crítica, é importante que tenha. você tem que diferenciar. Você pode ser um grande aliado e ter postura crítica ao mesmo tempo. Isso não tem problema, isso não faz mal para a democracia. É conflitante, não é? E, obviamente, que tem hora que você vai ser concessão também. Você vai ter que votar com o governo, mesmo não concordando com 100% da proposta. Mas aí você tem que ser convencido para isso. É um processo de convencimento. Nós temos que dar um passo atrás agora, fora porque, junto com esse dissabor, estamos aprovando algo que é muito importante e urgente para o país. Tudo isso, quando é feito de forma muito direta, clara, transparente, não tem problema. Sobre essa questão do meio ambiente, o próprio Flávio Dino acho que deu a dica agora no Twitter, que se mantiver isso mesmo, acho que é artigo 82, 86, e que o governo pode, por decreto, organizar a sua estrutura desde que não gere aumento de custos e ação de cargo. A gente sabe que o Lula tem uma preferência muito grande e isso está ligado a uma inteligência especial de articulação política, que é sempre trabalhar na conciliação e no entendimento. Ele não pode ir para cima do Congresso porque senão ele está morto. Isso não é ruim. Isso é bom. Agora, isso é uma regra sem exceção nenhuma? Não. O enfrentamento também politiza. Tem horas que você vai ter que fazer enfrentamento para você politizar a sociedade. Senão as pessoas vão percebendo o retrocesso e não sabem por quê. Fragilidade também. Quem não politiza... Outra coisa, política sem conflito nenhum é uma arma daqueles que dominam. Política é conflito permanente e tem que ser exposto. Senão você não politiza, você não informa a sociedade do que está acontecendo. Se você só faz conciliação de bastidores e nunca os conflitos são impostos, você não politiza. O que acontece? Quando o governo... Se o governo tiver uma baixa popularidade, se a economia patinar, não conseguir entregar resultado, é hora que o terreno fica fértil para golpe. E aí, se você não politiza a sua base, você é atacado e a base não defende. Ela não sabe por que você está apanhando. Foi o que aconteceu com a Dilma. Foi o que aconteceu com a Dilma. Fragilizada, acabou tomando a puxada de capete. A Dilma não é só uma referência de tempo. A culpa não é da Dilma, é um conjunto de... Mas é isso, o que aconteceu no governo Dilma foi isso. Ela fragilizada, a economia em frangalhos, sem apoio popular. Sem apoio popular. E não tinha feito a lição de casa que era o que? Um processo de diálogo permanente, de informação dos conflitos. Você tem que comprar a briga. A Dilma, ela individualmente, ela foi empitimada com muita dignidade. Pena que a dignidade, que a retidão, que a força que ela teve no processo de cassação, não teve essa retidão na ação política, no enfrentamento que deveria ter feito antes. Nós fomos para o batedouro, um governo democrático foi cassado porque não lutou no tempo certo, na minha opinião. não politizou no tempo certo. A hora que resolveu acordar já era tarde. O barco estava cheio d'água. Vamos voltar a falar aqui de Rio Preto. João, é outro tema bastante importante que tivemos discussão. E agora parece que deu uma esfriada. Quero ouvir de você. Educação, problemas aí na... Tivemos uma série de problemas, em especial, educação especial. Sim. Nós temos uma audiência pública hoje. ela vai acontecer de uma forma diferenciada. Realizada pela Comissão da Cidadania, ela vai acontecer dentro de uma escola. Você vai para as escolas. Serão dez... Uma escola por cada região. Essa região administrativa feita pela Prefeitura. Nós começamos hoje na Escola Antônio Teixeira Marques, o tema. Fica ali na Anchieta, para baixo do Ipiranga ali. em que nós vamos escutar a comunidade. Vamos registrar, a TV Câmara vai acompanhar, vamos fazer transmissão ao vivo na medida do... É, só para registrar, a gente vai transmitir pelas redes sociais da Câmara, tanto no Facebook, principalmente no Facebook, e também no YouTube. Vai ser acompanhada de uma pesquisa de perguntas básicas estruturais para a comunidade, porque tem um desmonte na educação também. E isso é bem sério. Um dos problemas... Tem vários problemas. Vamos começar para aquilo que é fundamental. O corpo permanente escolar. O professor, o educador. Você tem uma carreira que foi fragilizada. Você tinha uma carreira muito importante em Rio Preto. A educação de Rio Preto, a carreira, foi exemplo, inclusive para outras cidades, no processo de municipalização. de parte da educação pública. Então, você foi defasando. Eles conseguiram agora um pouco de dignidade, muita luta em paralisação. Um ano tentando conversar com o prefeito e não conseguia. Quando conseguiu conversar com o prefeito? Quando... Partiu para o enfrentamento. Partiu para o enfrentamento, conseguiu convencer, o sindicato convenceu a categoria, a categoria lotou a Câmara Municipal e a Câmara Municipal cumpriu um papel fundamental. Derrotou o prefeito. Derrotou o governo aqui. Isso é ótimo. E os vereadores... Eu falo para eles, não doeu nada. Ninguém foi perseguido, vocês não perderam o cargo, não foram retalhados, porque a vida é assim. O governo tem que entender. É a democracia. Então, teve um avanço muito grande, não, mas um pequeno avanço na luta pela carreira, na valorização dos profissionais. Agora, tem um abandono na estrutura física das escolas. Praticamente todas têm algum problema estrutural. E aí você tem um problema novo, que aí não é só de Rio Preto, é um problema de país, que nós temos que enfrentar e que vai aperfeiçoar. Nós avançamos em uma coisa muito importante, que é a educação especial, que é a inclusão de crianças e adolescentes que têm algum tipo de transtorno, ou estão em um espectro autista, ou alguma outra dificuldade, alguma que ficou durante décadas, não tinha uma vida toda invisibilizada, sem visibilidade nenhuma. Então, às vezes, a gente tem memória, eu mesmo tenho memória, de crianças que eram autistas, vizinhos meus, vizinhos da minha avó, que ficavam lá trancados, não interagiam nunca, vi as crianças pelo portão. Então, é muito importante o processo de inclusão. Só que isso o Brasil está experimentando. Isso vai demandar muito estudo, muito aperfeiçoamento, muita capacitação. Uma nova estrutura escolar é investimento, tem que ter investimento. E nós estamos vivendo um caos em Rio Preto, porque se Rio Preto não estava dando conta nem do básico, na carreira de professor, transporte escolar, regularidade na qualidade de merenda, que você não consegue ter isso. Imagina, então, a educação especial. O que é? Para quem não está por fora do que é isso? É isso. Uma criança que estava no espectro autista, ela tem o direito hoje de ser matriculada. Na rede normal. Na rede normal. E na privada também. Sim, sim. Se uma família tem o direito. E na privada é pior, tem escola que recusa. Tem escola que recusa, tem que entrar na justiça, enfim. Mas na rede pública, não. Na rede pública, ela é obrigada a aceitar. Onde está o problema? Uma educação que não está cuidando nem do básico, imagina disso que o nome já fez. A educação especial é muito especial, é muito sensível. Então, falta monitor, capacitação. O que acontece? Dependendo do grau, desenvolvimento, comportamento da criança, você tem que ter um acompanhante para ela. Então, imagina um investimento que não tem que ser feito ao longo do tempo. Isso é uma questão de Brasil. Nós vamos ter que discutir seriamente isso. Esse Rio Preto, que é uma cidade razoavelmente rica, tem essa dificuldade. Imagina os rincões aí. Então, é uma bagunça por parte da secretaria completamente perdida. É um assunto muito delicado. E vai ter... Um dos desdobramentos da comissão era ter uma audiência, uma reunião de trabalho também. Nada de exposição, de conflito político. entre pais, tem um coletivo, uma organização chamada Borboletas Atípicas, que é formada por mães e pais de crianças atípicas. Participei do evento delas agora recente, foi muito bom. A pedido delas. E dá tempo, em caso dos educadores estão esgotados, precisamos conversar rápido qual é o plano para essa dificuldade. A secretária, não sei porquê, eles não davam resposta da gente de quando a coordenadora da educação especial, mas a equipe poderia fazer. Fomos obrigados a fazer a convocação dela. Terça-feira, depois da sessão, ela vem, aí ela vai trazer a equipe. Ela não deixava as pessoas marcarem a reunião. Não sei o que aconteceu, não conseguia. Vamos fazer. Por quê? É ausência de monitores, de uma política, de um planejamento, como é que nós vamos melhorar isso, sabe, de um estudo permanente, de uma proposta para a cidade. E óbvio que nós vamos depender do governo federal. Vai ter que aumentar investimento, senão você não consegue garantir a inclusão com qualidade. O que acontece? Se você não garante monitores capacitados para acompanhar, você compromete o ensinamento de todo o coletivo. Isso, dessa situação, ir para uma visão, para consolidar uma visão equivocada de que a inclusão é ruim, é dois minutos. Porque é isso, a gente desiste. Não podemos desistir da educação especial, da inclusão. Nós precisamos aperfeiçoar, preparar as escolas para isso. porque a inclusão é muito importante, sim. Essa criança se desenvolve, ela não vai mais ficar presa, escondida, como ficou durante décadas. Ela vai ter o mínimo de dignidade na sua vida, vai ter relação social, o mínimo, e consegue, tem evolução. Elas melhoram muito, agora precisa de estrutura. E está uma bagunça com a Secretaria da Educação. Essa é a verdade. A Secretaria da Educação não tem resposta para essa demanda. até nessa linha, quero ressaltar uma ação que a Aten entrou na Justiça, a Aten ligada ao PSOL, questionando gastos da Secretaria de Educação com equipamentos que, em tese, não seriam diretamente afeitos à educação. Vou citar dois que eu lembro da ação, que é o Teatro Paulo Moura e os parques ecológicos. o TJ negou eliminar, mas o desembargador lá disse que realmente tem fundamento tal. É que como está há dez anos nessa... Já está em vigência, ele não viu um perigo de demora aí, mas ele realmente reconheceu que ali tem fundamento à ação. É muito importante o que você falou, que a mesma lógica que nós usamos para discutir a cultura, nós vamos usar para começar a discutir, para fazer essa jornada em defesa da educação no município. Que é a primeira coisa, compreender de forma administrativa e orçamentária como é que funciona a educação. Então, segundo a TEM, eu não faço essa referência porque eu mesmo não atesto isso, que eu vou me aprofundar rapidamente sobre isso. Eles atestam que 40% do gasto da educação não é com a educação direta, que está na manutenção de espaços como esse, parques ecológicos. Tem uma série lá, são uns 20, 30... Parque ecológico, o Teatro Paulo Moro, o Complexo da Swift, que fica subutilizado. Então, você tem um gasto, você mantém uma estrutura e não utiliza direito. É o que acontece na cultura também. Agora, a educação é muito mais sensível ainda. E tem outra coisa, os contraturnos, os projetos. É uma infinidade de ONGs recebendo dinheiro da educação para fazer o contraturno. Falar, mas as atividades são ruins. Não, elas podem ser boas. Agora, é o seguinte, você tem uma regra, você tem algo que é essencial, que vem primeiro. Precisa garantir uma educação de qualidade. E tudo que não está diretamente ligado a isso é passivo de discussão, de questionamento na justiça, sim. Então, se é real que 40% do gasto de educação está em lugares, em ações, que não dizem respeito àquilo que é fundamental dentro da unidade escolar, tem que ser questionado. Porque o argumento é não ter dinheiro para contratar monitores. Vamos ter que arrumar. Isso é prioridade. Ou nós vamos fazer o quê? Nós vamos retroceder. Você vai avisar as famílias, tira as crianças daqui da escola e volta para dentro de casa e se virem. Não, não vai ser isso. Nós não vamos voltar atrás. É óbvio que, à medida em que você experimenta a inclusão, é um assunto novo. Então, vai gerando estudo, pesquisa, teses, novas formas. Vão aperfeiçoando. Agora, tem uma coisa de cara que a gente já sabe que tem que ter. Para garantir educação especial, você tem que ter investimento. E nesse evento da borboleta atípica que você citou, que eu citei, um dos palestrantes lá recomendou fortemente a judicialização de tudo no que desrespeitou isso. Se a escola não tem um monitor, é justiça. Se não aceita, é justiça. E ele citou até exemplos de indenizações por dano moral aos pais por municípios que não cumpriam a norma. Eu penso que é isso mesmo. É uma política que não foi inventada. Ela é fruto de décadas de estudo, de diálogo. Então, vai ser assim. Aí, lamentavelmente, nós estamos... Você fala uma coisa que parece forte, nós estamos sem direção na cidade. Nós estamos sem governo na cidade. Porque a cidade é movida por grandes interesses econômicos apenas. Não que eles não tenham espaço e não tenham legitimidade para você discutir isso. Agora, é isso que dá o tom. O prefeito Edinho não topa uma conversa comigo dessa. Nunca. Civilizado, para discutir educação, ele não topa. Porque talvez ele não tenha conhecimento do que está acontecendo. Isso é muito sério. Agora, se ele tem e não faz nada, é pior ainda. Então, quero apostar que o prefeito ignora algumas coisas que acontecem na cidade em que ele governa. A impressão que eu tenho é que o Edinho, nesse último governo dele especialmente, ele tomou posse e ele é a rainha da Inglaterra de Rio Preto. É só proforme. Ele cuida da imagem dele e da vocalização oficial das coisas de governo. Agora, eu penso que ele desconhece o que está acontecendo no transporte em Rio Preto. Eu acho que ele desconhece o que está acontecendo na educação. Ele desconhece o que está acontecendo na saúde, porque se ele tem conhecimento total do que está acontecendo, aí a minha avaliação vai ficar pior ainda em relação a ele. Então, falo isso no sentido de prefeito, o senhor precisa... O senhor está cansado, eu já falei uma vez, deixa o vice assumir, sei lá, mas o senhor precisa tomar pé da situação. Está muito difícil. Ele jamais vai topar um debate público desse sobre educação, sobre saúde, uma coisa que seria natural o prefeito fazer. Jamais. o prefeito vai vir na Câmara e falar, eu quero fazer uma avaliação de governo e submeter um diálogo com os vereadores. Nunca vai fazer isso. Que, aliás, é uma coisa que algumas cidades têm, prefeitos costumam às vezes ir à Câmara, usar a tribuna, enfim, para debater, falar de assuntos, ser sabatinado aqui em Rio Preto, que eu me lembro, acho que 20 anos que eu estou aqui, eu nunca... E isso é perfeito. Não estou falando para a cidade virar, fazer um método assembleísta. não é isso. Agora, o prefeito, vez ou outra, ele está aberto a um debate porque ele só vai em ambientes que ele controla. Ele só dá entrevista mais prolongada em ambientes que ele controla. Ele não topa um debate público sobre as coisas. Nós estamos longe da eleição, não tem nada a ver, porque isso pode mudar. Ele não topa. É isso. Eu duvido que ele consiga fazer um debate sobre educação especial, sobre o que está acontecendo no município, porque o comportamento dele não fala sobre isso. E põe uma pessoa na secretaria, a atual secretária, ela é inepta para a função. Ela faz mal para a educação. A secretária de educação, ela faz mal para a educação no município. Bom, está aí, então, o vereador, o espaço está aberto se o prefeito, secretária, se dispuserem, estamos aqui com o espaço aberto. João, estamos caminhando aí uma hora já de conversa. você citou transporte na próxima sessão também, parece que o secretário vem novamente para falar de alguns temas. Você na tribuna citou a questão do contrato que foi renovado por 10 anos, enfim, mas também uma questão que está pegando muito estacionamento para transporte de aplicativo, é isso que vocês vão falar? Qual que é o tema do chamamento do convite ao Amaury? Tem uma coisa que acontece que o secretário não responde, a secretaria não responde para os vereadores. A resposta é sempre nós vamos fazer estudo, vamos fazer isso, os vereadores reclamam de linha, porque a população procura alteração de horário, linha de ônibus, as coisas mudam aí, não avisa a população, não tem diálogo nenhum, ou estudo sobre alguma ação por parte do trânsito, enfim, as respostas são sempre evasivas. e isso é a ponta do iceberg. A rodoviária pegou fogo, eles iniciaram uma obra, ela continua sendo um espaço de muito fluxo, e as pessoas não têm onde parar o carro para pegar um passageiro, deixar um passageiro, e também os motoristas de aplicativos, eles sofrem uma perseguição imensa. Aí a fala do secretário é, porque ele fala, eu compro a lei, não tem regra para isso, mas também não tem regra impedindo. Nada impede a prefeitura de criar até o próprio aplicativo, se quiser. nada impede a prefeitura de colocar um adesivo, de fazer uma organização de reconhecimento municipal de quem está trabalhando e botar um adesivo no carro. Isso daí foi, justiça seja feita, foi tentada, a categoria não aceitou. Eu não sei se foi isso, foi tentado, mas você tem saídas. Mas o mais importante... A questão do aplicativo municipal, sim, seria excelente, São Paulo fez, Rio fez... Araraquara. Araraquara fez e paga muito mais para os... Exatamente. Tem o controle. Agora, é óbvio, aqui tem uma cultura de cartéis, de monopólios, que não dá, não dá. Isso é coisa de 100 anos atrás, que a gente não conseguiu superar. Então, não tem essa de um nicho ter privilégio sobre outro. É a realidade objetiva, as pessoas estão desempregadas, a uberização e a precarização total mesmo do trabalho, mas é o que tem. Já está precarizado, já está ganhando pouco, já está se arriscando e ainda vai ser humilhado pela municipalidade, vai sofrer perseguição, não consegue parar ali. E a população também não consegue parar ali. São poucos espaços que tem de parada rápida. Às vezes, a pessoa pode ficar 15 minutos, então, ela aproveita, liga o alerta, vai comprar alguma coisa ali. Não tem nada assim, não tem um espaço físico organizado. olha, isso aqui é para... Embarque e desembarque. É três minutos mesmo. Sabe assim, o que impede o secretário de fazer isso? Aí ele vai vir aqui e falar um monte de groselha, ser grosso com os vereadores, com a população, com a imprensa, o que ele está acostumado a fazer. Então, ele ia ser convocado e ia aprovar a convocação. O líder do governo atual, o Jean Dornelas, percebeu isso e corretamente propôs, falou, vamos fazer o seguinte, vamos distensionar, ele mesmo vem. Ótimo. Ele vem e não vamos falar desse e de outros assuntos. A secretaria, e tem declaração dele, quando eu falo que não tem jornalismo mais político-crítico, é isso. Você tem uma imprensa que divulga as coisas, mas não aprofunda. A própria imprensa, e foi pesquisando matérias da própria imprensa, que a gente acha a contradição dele. O secretário disse que aquele estudo que eles encomendaram, de mais de 250 mil, aquilo ia ser base para um novo contrato. Uma nova licitação. Uma nova licitação. Foi feito isso tudo, nós pagamos, mas não foi feito uma nova licitação, nem foi feito um novo contrato. Mesmo renovando, eles poderiam ter mexido em alguma coisa, ter melhorado as coisas. Aditivar para mais, para menos. E ele falou, falou porque, e a tendência é um novo modal, um novo modelo de transporte, não esse mais, que tudo vem para o centro para depois ter outro destino. que isso é um absurdo. Também é coisa de 100 anos atrás. Coisa de quando a cidade tinha... 100 anos eu exagerei, mas é coisa de quando a cidade tinha 120, 130 mil habitantes. Não suporta mais isso. As pessoas sofrem aqui com o transporte público. E sofre também quem gostaria de usar o ônibus para ser mais barato e não consegue. Sempre dou esse exemplo. Você sai de algum bairro da Zona Norte para ir para o distrito, para ir para o distrito industrial, ao invés de você pegar uma linha no Eldorado, no Santo Antônio, no Jardim das Oliveiras, e ir direto para o distrito. Você está aqui, você vai para cá. Não, você tem que vir para o centro da cidade para depois pegar um ônibus. Você está lá. O que é isso? Por que isso? Por que as pessoas precisam sofrer assim se é um modelo burro, atrasado, que a própria empresa, eu não entendo porque insiste nisso. A circular, quantos anos? Ninguém ataca a circular. Como outras construtoras que dominam, é natural que se tiver uma licitação eles vão ganhar. É que geralmente em transporte não tem. É um cartel nacional muito bem organizado. Ninguém entra na seara de ninguém. Outro atraso, mas a vida real é essa. E a grande construtora da cidade, porque ela ganha muitas opções, ela é daqui. Então é natural que ela tenha mais facilidade, ela tenha mais preço, mais condições do que outras. Esse não é o problema. O problema é você nunca melhorar. Por ser daqui, há quantos anos a circular está operando? Você quer trocar a circular? Não, porque se trocar ela por uma outra no mesmo modelo vai continuar a mesma coisa. Ela tem que mudar, é o modelo de transporte. Aprimorar, né? Aprimorar. Eles podem continuar operando o transporte aqui. Agora, a gestão, tem que ter um novo modelo e a gestão e o controle é da municipalidade. a gente não controla linhas, horários e passageiros. Pronto, isso é o fim. Como é que você paga subsídio se você não controla? Ah, mas tem a Catraca, tem a Rio Preto... Balela, balela. A prefeitura não tem controle de número de passageiros. Não tem. Você recebe uma planilha da empresa e paga a empresa às escuras. Você não sabe o que acontece. Então, sim, você vê que é bem, a cidade precisa fazer um debate profundo sobre o futuro, sobre um programa de modernização da cidade em todos os aspectos. Até sobre isso, João, debate profundo. Estamos chegando no fim aqui, para a gente ir encerrando. Debate profundo. Agora, ano que vem, nós vamos ter eleição para a sucessão. Você acha que é o momento de fazer esse debate? E aí, eu complemento como é que você, presidente do PSOL, grande liderança e da oposição, vai se colocar em 2024, vai se candidatar, candidato à reeleição, o PSOL vai ter um nome, o PT aí não sabe também para onde vai, que é um parceiro aí do PSOL. Como é que você está vendo esse xadrez no teu campo? Bom, emendando, primeiro que eu acho que esse debate tem que ser feito já, sempre, e óbvio que o ano que vem é um momento especial para fazer. Eu, que eu tenho defendido junto com o PSOL, primeiro, que a gente organize o campo democrático da cidade. Nós precisamos montar rapidamente um fórum de debate para, precisamos de um programa para a cidade. A primeira coisa é ter um programa para a cidade, passando por temas como nós conversamos aqui, de mobilidade urbana, de planejamento urbano, de saúde, educação, de cultura, de acesso à cidade. transporte, mobilidade, que pega tudo, saúde, educação, cultura e meio ambiente, aí, né? Grandes temas. São temas importantes, tem outros, mas precisa de um programa para a cidade. Precisa fazer uma revisão no seu método. Então, a primeira coisa é essa, ter um programa para a cidade. Depois, é natural você discutir a possibilidade de alianças e nomes. Ah, o meu nome, ele pode liderar uma frente? Pode, mas não estou impondo nada. Dentro de um programa e depois de um... Você tem que conciliar um programa, um grupo político, uma perspectiva política com viabilidade eleitoral. que não adianta só ter viabilidade eleitoral e não ter programa e não adianta ter programa e não ter viabilidade eleitoral. Temos que conjugar isso. Nós queremos ganhar a eleição em Rio Preto, porque é só assim que nós vamos conseguir mudar para melhor, de fato, a cidade. É governando. Com quem? Com quem tem espírito democrático, com quem está longe dessa influência muito ruim que impõe que o interesse financeiro está acima do interesse coletivo da cidade. Você tem que conciliar as coisas, ter interesses financeiros de desenvolvimento na cidade, que ter investidor é natural e é legítimo. Agora, isso não pode dar o tom. O que dá o tom de um governo municipal é o serviço público e não o interesse econômico. Eles têm que ser conjugados, mas têm uma primazia, têm uma hierarquia. Em Rio Preto, a hierarquia está invertida. O interesse financeiro fala mais alto do que o interesse público e isso prejudica muito a cidade. Perfeito, gente. Está aí, então, o vereador João Paulo Rilo do PSOL. O João, que também é presidente estadual do PSOL. João, quer falar mais alguma coisa para a gente encerrar aqui? Só registrando a audiência hoje na escola Antônio Teixeira Marques. Que hora que é? Sete horas? Às dezenove horas. Então, está aí o convite. Você acessa aí as... Se você não puder comparecer, acessa as redes sociais da Câmara que a gente vai estar transmitindo por lá essa audiência. João, fica à vontade se quiser falar mais alguma coisa. Se não, obrigado. É isso. Agradeço a oportunidade e vamos fazer mais conversas dessa. Sem dúvida. Espaço está aberto aí a todos. Limita zien. Tchau.